Olá e bem-vindos ao novo vídeo do Perito Animal, hoje nós vamos falar do pastor alemão. Pastor alemão, ou lobo da Alsácia, é uma raça originária da Alemanha e registrada em 1899. No passado, a raça era utilizada para reunir e vigiar ovelhas, embora suas funções tenham se multiplicado devido às suas capacidades muito inteligentes. Ele é um cachorro de tamanho grande e peso considerável, tem um focinho longo, olhos expressivos e simpáticos. O seu corpo é ligeiramente comprido e termina com uma cauda espessa e peluda. O pelo do pastor alemão é macio e fofo e tem uma camada de pelo dupla que retém o calor durante as estações mais frias do ano. Ele pode ser encontrado na cor preto e marrom, mas existem uma grande variedade de cores que vai de preto e ruivo branco até o preto azulado. O pastor alemão é um cachorro doce, ativo, equilibrado, seguro, confiável, facilmente excitável e super inteligente. Ele pode se tornar destrutivo em relação a objetos imóveis e se não fizer exercício suficiente ou se for deixado sozinho por muito tempo. O pastor alemão precisa de exercício diário e moderado, já que ele é uma raça de trabalho e suas qualidades físicas indicam isso mesmo. Passeios no campo, na praia ou na montanha serão suficientes se forem realizados com frequência. Manter a musculatura do cachorro em forma é uma boa premissa para esta raça, mas você nunca deve forçar o cachorro a fazer o exercício em excesso, já que isso pode provocar o aparecimento de doenças dos músculos ou dos ossos. A escovação deve ser feita diariamente para evitar que o pelo morto se acumule nas extremidades ou no pescoço. Além disso, isso garante um aspecto saudável e brilhante do pelo. O doutor deve dar banho ao cachorro a cada dois ou três meses para evitar que ele perca sua capacidade de proteção natural da pelagem. São poucos os cachorros que aprendem e interagem com o pastor alemão. Eles são cachorros leais e atléticos e que gostam de aprender através do reforço positivo. Ele é usado para treinamento por todo mundo e a prova disso é o número de cachorros policiais desta raça. O ideal é começar o adestramento de um pastor alemão quando ele atinge as oito semanas de idade, uma vez que eles são animais fortes e capazes de machucar o doutor sem querer. Assim, é mais fácil fazê-los respeitar as normas de convivência do lar e aprender mais depressa e melhor. Mas se seu pastor alemão é adulto, não se preocupe, ele também pode aprender perfeitamente. A socialização é fundamental para esta raça, extremamente leal e protetora. Use comandos básicos e prossiga até a educação avançada e você ficará surpreso com os resultados. Se você não tem experiência, pode procurar um curso de adestramento onde vocês possam participar juntos. E não se esqueça que estimular mentalmente o cachorro não é um incômodo para ele, mas uma forma divertida de aprender. Recompensa o cachorro com guloseimas. Essa raça tem uma fraqueza pelas guloseimas de pets, eles devoram em um instante. Essa é uma forma positiva e doce de treinar o cachorro e também é importante que ele descanse nos seus períodos de descanso. Infelizmente, a grande popularidade dessa raça levou a uma cria indiscriminada de pastores alemães, com fins exclusivamente comerciais. Esse procedimento teve um impacto negativo na saúde dessa raça. É por isso que o pastor alemão é propenso a sofrer de algumas doenças hereditárias, como a displasia de quadril, displasia de cotovelo, problemas digestivos, epilepsia e outros. Com os cuidados ideais, visitas no veterinário a cada seis meses, seguindo o calendário de vacinação e desparasitação, o pastor alemão pode ter uma expectativa de vida de até 13 anos. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou, curta, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos. Até a próxima, peritos!